Música 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 Tchau! e aí 1 a a e oh 憤 plan que Aqui está o nome da casa dos pais Não tem nenhum tenho aqui Então, você pode ir lá? Sim, só pode ir lá A vinha aqui Você pode ir lá Com o que você quer, você quer ir lá? Não tem um para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma coisa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?